Marina Eu gosto e que sou meu Marina, você é a comida com que Deus te deu Eu já vou ver se me saquei Não quero falar E quando me santo Marina, não sei Perdoar Eu já discutei Tanta coisa Você não há Jamais outro igual Disculpe, eu vou ver na marinha Mas eu tô de mal Eu já discutei Tanta coisa Você não há Jamais outro igual Disculpe, eu vou ver na marinha Mas eu tô de mal Marina Marina Morena Marina Porque se pintou Marina Você dá tudo E quando me canso Marina Não sei perdonar E quando me canso Marina Eu já discutei Eu já discutei Tanta coisa Tu não encontrarás A nada igual Disculpa A moda da marinha Mas eu tô de mal Eu De mal Com você De mal Com você Com você Aplausos 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 Aplausos